Junto o canto dos pássaros com sorriso de criança Na sepultura das armas faço brotar uma flor de esperança Os mísseis sem sentimento expulso das canções Faço com que o amor seja o tema dos refrões Cura a tristeza com a arte, brinda a presença de morte Vou derramando alegria por toda parte Cura a tristeza com a arte, brinda a presença de morte Vou derramando alegria por toda parte Sono bom, sonho vem Nos trazer a paz que aqui não tem Sono bom, sonho vem Nos trazer o mundo que convém Sono bom, sonho vem Nos trazer a paz que aqui não tem Sono bom, sonho vem Nos trazer o mundo que convém Sono bom, sonho vem 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 Obrigado.